SM Gravações Sumiu do outro dia sem me procurar Eu já sabia que a sua boca gosta de enganar Você beija só, meu beijo e pico Eu tô perdido, sozinho, ficando sem você Tô ficando sem você Você beija só, meu beijo e pico Eu tô perdido, sozinho, ficando sem você Tô ficando sem você E você vai fazer a nossa história acabar Antes de começar porque você some Seu beijo tá grudado sem você tá ao meu lado Você me enganou, beijo e abraçou Sumiu do outro dia sem me procurar Eu já sabia que a sua boca gosta de enganar Você beija só, meu beijo e pico Eu tô perdido, sozinho, ficando sem você Tô ficando sem você Você beija só, meu beijo e pico Eu tô perdido, sozinho, ficando sem você Tô ficando sem você Você beija só, meu beijo e pico Eu tô perdido, sozinho, ficando sem você Tô ficando sem você Você beija só, meu beijo e pico Você beija só, meu beijo e pico Eu tô perdido, sozinho, ficando sem você Tô ficando sem você Eu tô perdido, sozinho, ficando sem você Eu tô perdido, sozinho, ficando sem você